Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Babi. No vídeo de hoje vamos ter um vlog maravilhoso fazendo jantinha com vocês aqui. Eu tive que usar um caldinho quinoa aqui, viu gente? Um tabletinho de caldo quinoa. Muita gente não gosta, mas eu gosto, então você usa o tempero que você tem, porque tempero é totalmente a gosto, né? Aí já comecei deixando meu feijão por duas horas de molho com uma colher de sobremesa rasa de bicarbonato. Aí ele já ficou lindinho pra gente fazer. Aqui, agora eu vou fazer o arroz. Eu gosto de azeite, assim, gente, bem caprichado. Quatro, cinco dentinhos de alho bem picadinho, tá? Às vezes eu dou uma maceradinha no alho, às vezes eu só corto. Aí vou assim, mexendo, mexendo, mexendo. Acerto um pouquinho de sal, mas é pouquinho mesmo, gente. A comida daqui de casa é bem temperada, porém, eu não uso muito sal, né? Eu não gosto de comida salgada. E eu vou fazendo assim. Enquanto eu mexo bastante o arroz, hoje eu nem vou colocar louro no arroz, porque eu já tô até enjoada de louro no arroz, porque não vou colocar nem no feijão hoje, porque eu uso louro em tudo, às vezes, às vezes eu não uso em nada. Aqui eu tô usando um pouco de páprica, alho bem picadinho, bastante dente de alho ali eu coloquei, tá? Uns sete dentinhos de alho bem picadinho. Aí meu bife eu tempero assim. Esse bife aqui, gente, é ponta de alcatra, tá? Bife ponta de alcatra, passado na máquina. Mando cortar na hora, passar na hora na máquina. O tempero do meu bife eu aprendi a fazer quando eu trabalhava na padaria, que eu já falei com vocês. É desse jeito aqui que temperava na padaria. É o bife, alho, aí coloca colorau, tempero baiano, às vezes pimenta do reino, só que eu gostei dessa maneira aqui. Alho, páprica ou colorau, às vezes pra dar aquela corzinha. Aí fecho ali, ó, e deixo apurando. Aqui pra cada xícara de arroz, duas de água, não tem segredo. Enquanto a frigideirinha aqui vai esquentando, a panela ali vai fervendo a água com um fiozinho de azeite, que eu vou fazer esse tipo de macarrão hoje, que eu gosto muito, viu? Eu gosto muito desse tipo de massa, de massa fresca também eu gosto muito. Pelo menos uma vez por semana eu faço massa fresca, ou esse aqui, porque eles são bem caros, viu? Aí uma vez por semana dá pra gente tá fazendo. Aqui, sem colocar nada na frigideira. Eu só tô esquentando a frigideira muito bem, ele solta o azeite, né? Logo ele solta o caldo com azeite. Aí não se preocupe que não vai queimar. Aí você fica esperto. Vai só virando os lados e depois ele vai soltando a aguinha do próprio bife na segunda virada que você dá. Aí depois eu vou picando, cortando a cebola em rodela. Enquanto o macarrão tá ali, eu não deixo ele ficar totalmente mole, não. Eu deixo ele ficar um ponto antes do al dente, tá? Eu não quebro esse tipo de macarrão, não, pra colocar ali. Gente, esse macarrão é tão gostoso. Vou ensinar aqui, gente, a maneira que eu cozinho, mas eu não tô falando pra você que é a maneira certa, tá? É a maneira certa pra mim. Pode ser que você faça de uma maneira diferente. Eu peço que não julguem, tá? Porque tem gente que se acha o Masterchef! Vou te falar, minha comida é muito boa. Quem já comeu, é, desses, é, dessa minha comida aqui, meu almoço, janta, dessas coisas que eu faço, nunca reclamou, não. Aqui agora eu vou temperar o fio. Parece que tá saindo muito azeite, né? Que o furinho tá bem pequeno, né? Gente, eu comprei essas panelinhas aqui, lá no Paris, um mimo. Eu peguei uma de cada cor. Dez, doze reais. Essa pequenininha, dez, eu achei massa. Como diz uma amiga minha, eu achei massa pra fazer só esse tipinho de tempero aqui. Aqui no feijão eu gosto de bastante alho, aqui tem uma cebola. É, média, bem picadinha, né? E aqui eu tenho cinco dentes de alho grande, bem picadinho também. Tá ouvindo o trovão, gente? Vai cair um pé d'água aqui em São Paulo. Tá pra chover. Aí vou fritando aqui, olha, vou dando a refogadinha na linguiça com alho e cebola somente, tá? Aí agora que eu coloco um pouquinho de, eu gosto de colocar no feijão, gente, açafrão. Se quiser colocar páprica também, pode colocar. Tem gente que gosta, eu gosto de colorau no feijão um pouquinho também. Aqui em São Paulo a gente usa muito páprica, açafrão e colorau. E cada um com seu tempero, né? Aí eu vou misturando aqui e já já eu vou te mostrar como que eu jogo no feijão, tá? Eu tenho umas maneiras diferentes de fazer feijão quando eu tenho carne de sol ou chá, que muita gente ama, né? Eu faço de outra maneira. Às vezes eu coloco costelinha e aí eu já faço de outra maneira. Gente, esse feijão com bicarbonato ali na água, antes de lavar bastante, né? Que depois que eu coloco o bicarbonato tem que lavar bastante, que ele deixa o feijão bem limpinho. Então a água sai bem cardida. Ele amolece muito o feijão, viu? Então aqui com 15 minutos que pegou a pressão, o feijão já quase que eu não vejo feijão na panela. Aí agora aqui, gente, quando pegar a pressão eu vou contar 5 minutos que já vai tá pronto. Aqui agora eu já tô... vou te mostrar como que eu faço esse tipo de macarrão. Ele tá meio duro ali ainda, né? Vou te mostrar o porquê. Eu postei no meu Instagram, o pessoal ficou muito impressionado, achando que eu terminei de cozinhar no molho. Ficou sem entender porque não dá, né? Fica bem... muito ressecado, né? O molho ali, né? Não é que não dá, mas quando o molho de tomate é grosso fica muito ressecado. Aí eu vou te mostrar. Eu coloquei uns temperinhos aqui, Ana Maria mesmo. Aí você pode usar aí do Guedes, você pode usar o que você tem aí. Eu gosto do Conquista Sogra e do Ana Maria. Vou colocando água aos poucos, depois que eu já dei uma maceradinha aqui em todos os temperos com azeite. Gente, você tem que ver o cheiro que sobe. Eu vou bolando o jeito que eu faço minha comida e olha, fica uma delícia, viu? Vou fazendo assim, dessa maneira. Aí você pica a salsa também, se você gostar de salsa, cheiro verde e tal. Aqui eu tenho salsa. Ah, eu amo salsa no macarrão, cheiro verde no macarrão. Não gosto muito de macarrão com coentro, eu não vejo muito sentido. Mas se for uma macarronada aqui na carne moída foi coentro, aí eu já não me importo, não. Aí aqui eu vou fazendo dessa maneira, ó. Aí ele vai pegando bastante gosto esse tempero aqui, aí eu coloco mais água. Total aqui eu coloquei uns 200 ml de água. Quando levantar a fervura, você vai ver a mágica acontecer. Porque não é agora, agora que eu coloco o molho não, tá? O molho de tomate. Vou te mostrar como que eu faço desse jeito aqui, gente. O macarrão fica muito mais saboroso do que só jogar no molho de tomate e tal. Agora que eu deixo ferver, ó. Ficou fervendo aqui, ó. Por dois minutinhos. Eu jogo o macarrão que ainda tá meio durinho. Tá um ponto antes do al dente. Eu misturo aqui, ó. E depois que dá uma bela de uma apurada, de uns três minutos aqui, pegando o gosto, esse macarrão nesse molhinho aqui, aí que eu vou entrar com o molho de tomate. Aí você vai escolher. Você pode jogar um molho à bolonhesa, ou você pode fazer seu próprio molho ali com carne moída, um pouco mais de carne moída. Gente, fica muito suculento. Tem gente que pode falar, ai, mas é uma sopa. Não, não é uma sopa, é macarrão mesmo. Aqui, ó. Dei uma misturadinha. Ele vai ferver, ó. Aí aqui ele já cozinhou. Depois que já cozinhou, eu entro com o molho, um molho um pouco mais consistente. Aí você pode usar essa marca aqui, se tiver na tua cidade, que eu acho que essa é uma das melhores marcas que tem hoje no mercado. Aquela do elefante também eu gosto muito. Aqui os bifinhos já estão prontos. E aqui eu tenho um arrozinho pronto. Aqui o macarrão, tá vendo? Como ele não fica ressecado, ele fica suculento. E aqui o feijão com linguiça, porque semana passada eu já fiz com o charque. Aí vou colocar agora o meu prato. Primeiro, é... Gente, vou te mostrar aqui como que faz, assim, ó. Como que fazia na padaria quando servia o prato feito, tá? Colocava assim, ó, numa cumbuquinha, apertava. Aí você vira no prato. Passei uma aguinha aqui nesse prato. Que ele é novo. É um joguinho novo de várias cores desse prato que eu comprei. Amei, comprei lá na Veste Casa. Ó o macarrão, como ele fica, não é uma sopa, tá vendo, ó? Caso alguém fale, é uma sopa! Olha, ele fica bem suculento e ele fica assim, tá? Depois ele não chupa mais o caldo nem nada. Ele fica assim até no outro dia, bem suculento. E eu amo feijão, né, gente? Pode ser a hora que for. Eu mando um feijãozinho pra dentro. Aqui era a janta, né, no caso. Aqui era uma jantinha, gente, no caso, porque eu vou no Cea Géspede, né? Lá no Ceasa, no Jaguaré, de madrugada. Então, não quero que a minha última refeição seja um chazinho com bolacha pra não ficar tonta lá. Então, bora lá. Oi, gente, tudo bom com vocês? Já cheguei aqui no Cea Géspede, tem um tempinho, né? No Cea Géspede, na parte das plantas, no portão 4, à esquerda. Tá bom? E eu vou mostrar aqui pra vocês algumas coisinhas que eu vou comprar. Espero muito que vocês gostem desse vlog, tá? Gente, olha, Samambaia Amazonas, 15 reais. Espargo Alfinete, 13 reais. Gente, compensa muito pra cá, viu? Tem a estrela, que é aquela plantinha estrela. Agora fugiu o resto do nome dela. Samambaia Dallas, 12. Tem Samambaia de 10. Tem renda francesa, gente. Tem Samambaia de 13. Tem muita coisa de 10. Tá vendo? Muita coisinha de 10. Muita gente dormindo também. Não tá muito movimentado hoje, não. Mas eu acho que de hoje pra... Pra amanhã... Dias de finadas, né? Vai dar um movimentinho por aqui. Enorme aqui, viu, gente? Enorme, enorme. Primeiro eu já dei uma volta. Muita coisinha legal. Nossa, eu vi costela de adão de 15 reais. Samambaia grandona de 15, 13, quer dizer... Não, ali tem de 15, aqui tem de 30. Olha aquela grandona. Enorme, né? Orquídea de todo quanto é tipo. Tem na caixa fechada. Vende a unidade também. Quanto tá, amiga? Orquídea? Meio a cinco. Meio a cinco? Meio a cinco. Tem de 20, 25. Olha o tamanhão dessa de... O pessoal coloca na árvore. Que bonita, né? Muita coisa legal. Bom dia. Tá bom? Muita coisa legal. Rabo de macaco grandão, 45. Tem lírio, tem copo de leite também por aqui. Nossa, que lírio grandão, hein? Muita coisa legal. Ai, que lindinha, rosinha. Lírio rosa. Gosto desse branquinho. Olha que linda. Eu tô atrás de uma costela de adão agora que eu vi, mas eu não tô... Olha esse manjericão cheio das flores, ó. Ah, ainda não é assim que eu quero. Quero uma que é mais larga. Ai, se você comprar bastante coisa, você contrata esse pessoal que vai passando com o carrinho pra carregar pra você. O peso. Cacto, bastante cacto pra lá. Muita coisa legal. Costela de adão. O povo me vendo passando pela milésima vez. Muito legal, viu, gente? Olha, bastante amplo o lugar. Fecha agora, às nove e meia, tá? Agora, porque eu tô aqui, olha, vai dar às seis horas da manhã. Muita coisa legal. Uma filmadinha um pouco mais por cima, só pra você ter noção mais ou menos de preço, tá? Bandejinha de cacto, assim, ó. Quinze, dez. Você vai querer fazer a família dela pra fazer uma grossinha? Eu já vou dar uma olhada lá pra ela. Tem suculenta, tem cactos. Pra quem gosta, né? Pra quem gosta, tá legal. Essa mambaia, o que não falta aqui é essa mambaia. É impressionante. Jiboia neon. Vem no raminho, vem no vaso. Tem tostão também. Quinze, dez, doze. Esses são os valores, gente, de plantas que você paga, às vezes, no bairro que você mora. Vinte e cinco, trinta. Muita gente vendendo um cafezinho. Muita não, né? Duas pessoas, na verdade. Vendendo um cafezinho aqui dentro. Muita coisa legal, viu? Bom dia. Olha que legal. Essa aqui, onde ela dá, ela dá bastante. Ela toma conta, né? Nossa, esses tostão aqui, tá lindo, ó. Tem tostão neon também, viu? Um mais lindo que o outro. Gente, tô indo embora agora. Um carregador me ajudou a trazer minhas coisas. Ai, aí eu tava indo pagar. Agora. E uma garoa. Tô toda esbagaçada aqui. Gente. Ai. Espero que vocês tenham gostado do mini vlog. Ai. Gente do céu, que garoa foi essa? Uma garoa. Só você vendo. Uma garoa íntia. Então, termino com vocês lá no ateliê, mostrando as coisinhas, tá? Até daqui a pouco. Tô saindo daqui seis e dez. Tô indo agora embora, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vlogão. Agora já é sete e pouca da manhã. Tô indo pra casa. Talvez eu ainda chegue antes do Gle levar o PP pra escola. Eu saí de casa, né? Como vocês viram. Eu cheguei no Seasa, já era quatro e pouquinho, né? Eu saí de casa três e pouco. Tipo, quinze pras quatro. E cheguei quatro e pouco lá no Seasa. Comprei as minhas plantas. É um ótimo lugar pra você tá fazendo suas compras. E aqui agora eu vou mostrando um pouquinho da minha volta pra casa pra vocês, tá? Como que é o trânsito aqui em São Paulo de manhã. Como que funciona. Aqui eu estou na Consolação. Indo embora que eu moro sentido centro, né? Então, eu tenho que ir sempre embora sentido centro. Vou mostrando aqui pra vocês. É o centro de São Paulo, assim, um pouquinho, assim, um pedacinho aqui antes de virar. É ali por baixo das pontes famosas daqui de São Paulo. A igreja ali. Aqui é um novo espaço aqui próximo a Augusta. Que fizeram pro pessoal andar de skate, de patins. E a minha cidade, ela é muito bonita. Se você nunca veio aqui pro estado de São Paulo, seja muito bem-vindo, tá? Vou mostrando um pouquinho aqui pra vocês como que é. Eu dirijo há muitos anos já, né? Então, muita gente, às vezes, quando eu posto nos stories lá dirigindo, fica Babi, mas você não tem medo. É tanto carro, não. Porque quando você já é criado no lugar, você não se assusta. É diferente de dirigir no interior, né? Porque eu acho que no interior, assim, de São Paulo, até, O pessoal é muito calmo e tudo, sabe? Assim, acho que até pra dirigir. Mas aqui em São Paulo, é... Você tem que pisar um pouquinho no acelerador, porque senão andar o pessoal acha ruim mesmo. E aqui, ó. Já vou passando aqui. Indo embora. Pra você vai ver as placas, né? Sentindo o braço, porque eu moro sentido centro. Então, eu tenho que sempre ir sentido centro. Vou mostrando aqui. Olha, muito prédio. Olha que paisagem linda essa, gente. Não parece uma pintura, assim, lá no fundo, assim? Não parece uma pintura? Sete e doze da manhã agora. E é isso. Minha cidade tem bastante prédio, né? Pra quem sempre pergunta. Como que é aí, Babi? É realmente muito prédio? Muito... É, gente. Muito prédio. Muita ponte. Muito túnel. Porque carro passa por cima. Carro passa por baixo. Carro passa por um lado. E é carro sentido indo. Sentindo vindo. É... Tem carro pra todo lado. Aqui não tem faixa de pedestre aqui. Nessa avenida que eu estou agora. Então, é você indo direto. Como diz muita gente. Pra toda vida. Tá vendo aqui do meu lado direito? Há muito trânsito pra ir. Sentindo o bairro japonês, né? Liberdade. Ali já... É várias pontes aqui, ó. Que dá pra você já ir pra Liberdade. Tem a Ponte da Liberdade já também. É... Bem legal, viu? Se você gostou desse vídeo, já deixa seu joinha aí, tá bom? Me deixa nos comentários o que você achou desse vídeo. Gosta desse tipo de vídeo? O que é que eu faço mais vezes pra vocês? Os lugares legais aí onde eu compro as minhas coisas. Com preço acessível. Compensa muito, viu, gente? Eu conheço São Paulo com uma palma da minha mão. Um beijo pra vocês e boas vendas pra nós. Tchau! 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 Obrigado.